Música Bom dia amigos do GPS 10 Sim, bom dia! Eu acabo de voltar de férias e tenho uma mudança no horário me esperando Agora os vídeos que Gabriel Curti e eu, Pedro Henrique Marum, gravamos São nas manhãs das quintas-feiras e hoje à noite vocês terão Evelyn Guimarães falando de Fórmula 1 Mas neste espaço volto eu depois de um interminável mês de férias para falar da Fórmula E E por que a Fórmula E? Como? De que forma? Como diria o professor Girafales Como? Porque causa, motivo, razão ou circunstância A Fórmula E virou o grande escape para os pilotos que saem das categorias de base Do esporte automobilismo europeu e não conseguem ir para a Fórmula 1 Bom, eu começo dizendo que a Fórmula E assumiu para si um nicho que estava lá aberto para ser tomado Um nicho que com o passar dos anos outras categorias tentaram absorver Mas não tiveram sucesso, elas não tinham lastro institucional, organizacional Para conseguir assumir esse espaço e não tiveram vida longa É o caso da 1GP, é o caso daquela super fórmula dos clubes de futebol, uma misturada danada Que conseguiram em dado momento chamar para si bons nomes Mas não conseguiram manter A Fórmula E, ela entra nesse espaço Primeiro porque ela é bem organizada Porque ela paga salários altos para os pilotos Porque ela tem muitas fábricas envolvidas Não existia uma categoria de monoposto na Europa Que absorvesse os pilotos que não estão na Fórmula 1 Durante muito tempo, os pilotos que saiam das categorias de base E não conseguiam subir para a Fórmula 1 Ou aqueles que não tinham, de certa forma, um lastro na própria Fórmula 1 Ou em equipes de fábrica, ou em equipes pequenas E saiam depois de pouco tempo Não tinham para onde ir no monoposto E acabavam se mudando Indo para os protótipos, indo para o EC Continuam indo até hoje, obviamente, para os protótipos Tanto os europeus, no WEC e na European Le Mans Series Como no INSA Sports Car, nos Estados Unidos Hoje com um modelo mais amplo Que aceita mais gente, aceita mais equipes, enfim Tinha a Indy, claro, nos Estados Unidos Só que a ladeira para você chegar No topo do automobilismo norte-americano De monopostos, na Indy, no caso Ela é diferente daquela que você encontra na Europa O que quer dizer que o piloto não pode fazer essa transição Evidente que pode Mas para ele sair de uma categoria de base na Europa E chegar na Indy Ele tem uma mudança de cultura Uma mudança de trajetória O piloto, especialmente o piloto europeu O piloto que sai da América do Sul Ou sai da Ásia Ele se muda para muito longe da família Desde muito cedo e tal Mas o piloto na Europa Ele não tem tanto esse costume De ficar muito longe da família Porque ele se muda para outro país Naturalmente Pilotos espanhóis vão para a Inglaterra Franceses também e tal Mas eles estão ali mais ou menos perto Conseguem voltar para casa Ver os amigos, a família Com certa tranquilidade de tempos em tempos Para ir para os Estados Unidos Há uma mudança de cultura muito grande Também de cultura de corridas Até pilotos americanos Que se transformaram em pilotos europeus Porque subiram a ladeira do monoposto europeu Sofreram essa diferença quando fizeram a trajetória Quando fizeram a mudança O caso do Alexander Rossi, por exemplo Que hoje briga pelo título da Indy Mas lá no primeiro ano Ganhou a Indy 500 Muito por acaso A gente sempre fala sobre isso E viveu uma temporada apagadíssima Demorou até que ele engrenasse na Indy E ele é americano A Fórmula E, então, ela buscou esses caras Ela é interessante para pilotos E é o caso do Nick DeVries, por exemplo O DeVries é o cara que faz hoje A gente falar sobre esse assunto Por quê? É um piloto que chamou muito a atenção no kart Fez um acordo com a McLaren Para se tornar piloto de desenvolvimento Da academia McLaren Mas com os anos passados Indo para os carros A McLaren amarrou o seu burro No Lando Norris E foi com ele para o futuro Acabou desfazendo o acordo com o DeVries O DeVries vai disputar a Fórmula E com a Mercedes É muito improvável que um dia ele consiga guiar na Fórmula 1 Muito improvável Porque ele não está preso a nenhuma fábrica Ele não tem grana suficiente para bancar um espaço numa equipe menor Ele vai fazer essa transição direto da Fórmula 2 para a Fórmula E Outros pilotos que fizeram sucesso em categorias de base já fizeram isso Ele não é o primeiro Mas acaba se tornando um case O caso do Félix Rosenquist, por exemplo Foi campeão da Fórmula 3 europeia Fez a transição para a Fórmula E Foi muito bem E lá deu o passo de maturidade que precisava Para que acreditassem nele De forma geral Ele não foi campeão Mas recebeu o convite da Ganassi Para ir guiar na Índia E sim, já como um piloto pronto Para assumir o carro número 10 da Ganassi Que tem sido um problema Desde a aposentadoria do Dario Franchitti E levar a Ganassi para o futuro Até porque o Scott Hickson, a gente sabe, já não é nenhum menino A Fórmula E, ela chama gente como o Sebastian Buemi e o Jean-Henrique Verne Que tiveram uma carreira na categoria de base Impulsionada pela Red Bull E chegaram na Fórmula 1 Mas foram chutados muito rápido E ficaram sem espaço Ela impulsiona a gente como o Lucas de Graça Que não tinha grana o suficiente Para bancar vagas Ficou um ano lá na HRT E a gente viu como é que foi Não tinha condição de andar Pilotos que passaram rapidamente na Fórmula 1 também Caso do Verlain Caso do Van Dorn Que não conseguiram mostrar Ou tiveram uma situação muito complicada No caso do Verlain A Mercedes tinha o Ocon e o Russell como dois caras mais jovens Que eles gostavam mais Então a Fórmula E, ela acaba tomando esse espaço Não só de veteranos A gente fala muito da coisa do veterano sair da Fórmula 1 E assumir o espaço, como é o caso do Felipe Massa Mas ela serve especialmente para os caras Que são, que veem negadas as chances deles brilharem na Fórmula 1 E caras como o Sam Bird, por exemplo Que não teve a qualidade técnica de chegar lá Em dado momento Mas saiu daquele guarda-chuva da Fórmula 1 Se desenvolveu Evoluiu como piloto E conseguiu chegar como um cara pronto Maduro na Fórmula E Caso também do Geron D'Ambrosio Claro, não estou falando de gênios Mas estou falando de bons pilotos Competitivos Que formam um grid muito forte E, de novo Pela primeira vez em muitos anos Um grid que paga bem aos pilotos Então, no fim das contas No grid da Fórmula E Você encontra veteranos Que já viveram a parte mais brilhante da sua carreira Ou veteranos Que nunca tiveram essa oportunidade na Fórmula 1 E tiveram uma carreira brilhante em outras categorias O caso do André Lotterer Por exemplo, campeão mundial de endurance Tem pilotos mais jovens Mas que já não são adolescentes Que ou tiveram uma rápida passada na Fórmula 1 E não tiveram como se manter Porque foram trocados Porque não ganharam chances suficientes Tem pilotos muito jovens Que estão chegando agora Estão vendo agora Que o seu sonho de Fórmula 1 Não vai se realizar Tem pilotos já não tão jovens Que não tiveram dinheiro para se manter Enfim Tem de tudo Mas abriu-se uma porta a mais Para que os pilotos Que sobem essa ladeira da Fórmula 1 E não chegam de fato a Fórmula 1 Ou não se fixam no grid da Fórmula 1 Possam continuar vivendo profissionalmente Como pilotos de carros monopostos Pilotos de Fórmula Essa porta, até 5 anos atrás Ela não existia mais Ela não havia essa possibilidade Do cara viver uma vida profissional De piloto de monoposto Se não conseguisse uma carreira longa Na Fórmula 1 Hoje o cara pode guiar em paralelo a endurance Pode guiar nos Estados Unidos Pode guiar na Ásia Pode guiar na Austrália Lá no V8, supercaro, o que for Mas ele tem a possibilidade De seguir um piloto profissional Que recebe para correr De monopostos A Fórmula 1 tem que cuidar muito bem disso Porque isso faz parte Do que ela está tentando criar também Além do que a gente muito fala A tecnologia A parte que ela tem Importante Na mudança de rosto Na mudança de face Não só do esporte a motor Mas da indústria automotiva como todo Ela também tem esse lado importante De ser uma área Não uma área de entrada Mas uma área de salvação De jovens pilotos Salvação de carreiras De gente que sonhou com a Fórmula 1 Não conseguiu chegar Porque a gente sabe que a Fórmula 1 Ela não vale só talento Mas a Fórmula E Ela chama para si pilotos talentosos Pilotos que ou estão prontos Para brigar por vitórias Ou estão prontos Para que sejam desenvolvidos o suficiente Para brigar por vitórias Valeu pessoal Esse foi Pedro Henrique Marum No GPS 10 Voltei de férias com um vídeo longo Espero que vocês tenham gostado Grande abraço Ótima quinta-feira E até mais E até mais